A você noivinha, você noivinha, eu sou o celebrante de casamentos ecumênicos, Gilberto Braga. Celebrando o teu casamento e realizando o teu sonho de amor. Conheça o nosso trabalho, as nossas promoções, venha conhecer o nosso escritório aqui, no bairro Santo Inês. E peça um orçamento sem compromisso, para que eu possa realizar a tua cerimônia, contando a tua história de amor, com muita alegria, descontração e seriedade. Eu, celebrante Gilberto Braga, celebrante de casamentos ecumênicos. Nosso telefone é 3DD31, 9906-8449. 3DD31, 996104-8449. Gilberto Braga, celebrante de casamentos. 3DD31, 996104-8449.